Jesus meu Rei, Mestre Senhor, o Teu amor revela-me Enquanto eu aqui viver, até eu ver, da vida ao fim É bela no Senhor, Jesus meu Salvador As maravilhas mil, do Teu divino amor E com veras louvor, presente e gratidão Eleva-te Jesus, Senhor, nos nossos corações No campo harmônico de Sol, Sol, Lá menor, Si menor, Mi menor, volta pro Lá menor, Ré maior O ritmo vai ser o ritmo cortado, isso aqui Dois, três, é duas pra baixo e uma pra cima Se você tiver alguma dificuldade, primeiro pratica isso aqui Um, dois, três Então vamos lá Um, dois, três O um pro dois dá um espaço Um, dois, três Um, dois, três Aí vamos aplicando agora no Sol Lembrando que toda vez que eu for utilizar esses cortezinhos Esses arranjos Eu primeiro vou começar com o ritmo completo Pra eu começar a cantar a música Então eu vou começar isso aqui Um, dois, três Três, quatro, cinco, seis Fazer assim pra vocês visualizarem melhor, né? Um, dois, três Quatro, cinco, seis De novo Um, dois, três Quatro, cinco, seis Agora eu vou começar a cantar Jesus Jesus, ó Jesus eu começo aqui, ó Jesus, ó Jesus, meu rei Quando eu entro na palavra rei Que eu começo a cortar o ritmo, ó Jesus, meu rei Ó, cortando Mestre Si menor Senhor Mi menor O teu Lá menor Um, dois, três Intervalo pro ré Em, dois, três Lá menor Ré, si menor Mi menor Da vida Eu terminei agora a estrofe Vou, nesse fim aí Eu completo o ritmo Da vida Ao fim Pela Lá Luz Senhor Aqui eu vou O que que eu vou fazer? Vou atacar pro mi menor Senhor Ou seja Entrei no refrão Davi Completo o ritmo Quando eu chego na sílva senhor Na sílva senhor Eu começo a cortar novamente aqui Em sol ainda Pra eu ir pro mi menor Senhor Ó Jesus Mi menor Jesus Gostei Adorou No lá Menor Eu vou demora Do Faz maravilha Mi Ó Mi completo Do teu difícil amor Verás louvor Feito de gratidão Nesse gratidão eu vou cortar porque eu vou atacar pro dó menor Te dão Ó Revela Ti G Aqui eu vou atacar Nesse caso aqui Eu vou fazer um arranjo rápido Então eu não vou nem fazer o ritmo cortado Ó Então eu vou fazer aqui Sol Mi Lá Ré Gó Sol De novo gente Desculpa aí Vamos lá Ó Jesus Nossos Corações Revela No Cri Jesus Nossos Corações É Em alguns vídeos aí eu mostrei Quando termina esse sol Antes de entrar na estrofe 2 Pra ficar bonito Se você quiser fazer É opcional Tá Dó Ré Sol Aí começa a outra estrofe Porque a gente tem que começar gente A aprender Forma da gente enfeitar Fazer uns arranjos mais bonitos Não quer dizer que se você já toca a música de forma Simplificada Com 3 acordes Ou até com 2 acordes E não fique bonito Deus não vai receber Deus recebe Mas aquilo que a gente pode fazer Pra acrescentar mais Na harmonia Na técnica Que a gente tá usando É válido Então nesse vídeo Eu tô aqui pra mostrar pra vocês Uma forma Mais técnica Usando esses arranjos Esses intervalos Que vai dar um Enriquecimento E um brilho Muito lindo Da canção E aí E aí E aí